Depure seu fígado em uma semana. É muito importante começar o dia com um copo de água morna com algumas colheres de suco de limão e azeite de oliva, para limpar nosso organismo depois do jejum noturno. O fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo. Tem a grande capacidade de autorregeneração, mas também é um dos órgãos que mais sofre devido a má alimentação, aos hábitos tóxicos e às emoções negativas. Neste artigo explicaremos como realizar uma completa depuração do fígado em um prazo de sete dias. Como sabemos se estamos com o fígado sobrecarregado? Há vários sintomas que podem indicar que deveríamos depurar o fígado. Mais digestões. O fígado é fundamental no processo digestivo, por isso que as más digestões, com dores abdominais, prisão de ventre ou gases, são sintomas de problemas hepáticos. Estado de ânimo. O mau funcionamento do fígado afeta também nosso estado de ânimo, causando-nos irritabilidade, desânimo e aura. Olheiras escuras embaixo dos olhos. Dores no olho direito. Cor amarela na pele e na esclerótica do olho. Hipertensão arterial. Alergias e problemas cutâneos. Preparação para a semana depurativa. Posto que a depuração durará uma semana, é importante seguir estritamente as pautas, e que antes e depois desta semana, procurar não realizar abusos de nenhum tipo, para evitar reações do corpo. Finalmente, devemos assinalar que quando se faz uma depuração às vezes, aparecem alguns sintomas da limpeza, que podem ser dores de cabeça, cansaço, um pouco de febre, diarreias, etc. Por isso, recomendamos consultar sempre um médico especialista. Alimentos proibidos. Durante esta semana, evite totalmente os seguintes alimentos. Álcool, frituras, carne vermelha, pré-cozidos, lácteos, açúcar branco, adoçantes artificiais em jejum. Quando levantamos pela manhã, é quando finalizamos o jejum noturno, durante o qual o nosso corpo descansou, e se regenerou, se realmente houve um bom descanso. Por isso, é muito importante escolher bem, o que será consumido, para romper com o jejum. Com estes passos tão simples, é possível limpar o organismo, colocar os órgãos em funcionamento, e ativar o fígado. O café da manhã. Meia hora depois pode, se tomar o café da manhã. Recomendamos começá-lo com um suco natural de laranja ou toranja. Se quiser adoçá-lo, adicione um pouco de mel de abelha ou estévia. Em seguida, pode-se escolher entre um dos seguintes cafés da manhã, que podem ser alternados diariamente, se assim quiser. A opção 1. Vitamina de fruta, maçã, pera, abacaxi ou banana, com uma bebida vegetal de aveia, ou arroz, uma colher de levedura de cerveja, uma colher de pólen moído, um punhado de uvas passas e amêndoa moída. A opção 2. Torradas de pão integral com taíne, patê de gergelim e abacate. A opção 3. Sanduíche de pão integral com cenoura. No meio da manhã. Posto que essa depuração, não é um regime de emagrecimento, não é preciso passar fome. Por isso, se tiver fome no meio da manhã, é possível comer algum pedaço de fruta, ou um punhado de frutos secos. O que deve ser tomado todos os dias no meio da manhã, será uma infusão de alguma das seguintes plantas medicinais. Bola do cardo mariano, dente de leão e almoço. O almoço se baseará em três pratos, que podem ser combinados ou misturados. Primeiro prato. Gazpacho, salada ou maçã assada. Segundo prato. Arroz integral, sinoa, massa integral, milho ou batata cozida ou assada no forno. Terceiro prato. Peixe, carne branca ou legumes. Ainda mais, é possível temperar as refeições com azeite de oliva extra virgem, um pouco de sal marinho e vinagre de maçã. Finalize a refeição igualmente com uma das infusões mencionadas anteriormente. No meio da tarde. No meio da tarde pode-se comer algo, como no meio da manhã, e beber a terceira e última infusão do dia. Jantar. Se quiser cuidar do fígado, os jantares devem ser sempre leves, e não muito tarde, já que o fígado se regenera nas primeiras horas da madrugada, e para fazê-lo o processo digestivo, terá que ter terminado. Portanto, recomendamos, durante essa semana, basear o jantar em um creme de legumes caseiro, que podem ser acrescentadas de algas, óleo de linhaça, e um pouco de germe de trigo. Se sentir mais fome, pode-se comer um ovo, omelete ou cozido, e algumas torradinhas de arroz, ou milho. Além disso, neste artigo damos algumas dicas, que ajudarão a cuidar do fígado diariamente. Imagens cortesia de Eliane, Fudmiancon e de Katrin.